Dessa levada que eu gosto, fabulosa, a noite ferro, chegou a flor Brilhante como o sol eu sou a flor, vive essa energia meu amor Eu sou a luz que te conduz ao carnaval, levantando o seu astral Brilhante como o sol eu sou a flor, vive essa energia meu amor Eu sou a luz que te conduz ao carnaval, levantando o seu astral É Big Bang, a chama da revolução A noite vira dia e na tela vazia, reluz a natureza em expansão Água, fogo, terra e ar, que na sutileza o mundo agirá Na dança do vento, no balanço das ondas do mar Sofri o computor dessa folia, que vibra e impulsiona a máquina da vida É pura energia, ou nas batidas do seu coração Fabuloso, eletrizante, a fonte de tanta emoção É pura energia, ou nas batidas do seu coração Fabuloso, eletrizante, a fonte de tanta emoção Qual será o rumo a seguir, a consequência ou por fim É preciso consciência, gerar, renovar e preservar É o desafio pra ciência, o amanhã como será? De externo, tu és a força do meu pavilhão Me faz sentir a verdadeira emoção Quando o sinal verde anuncia Eu vou na fé, carregado de axé Pra ver a minha flor passar Brilhante como o sol, eu sou a flor Viva essa energia, meu amor É só a luz que te conduz ao carnaval Levantando o seu astral Brilhante como o sol, eu sou a flor Viva essa energia, meu amor É só a luz que te conduz ao carnaval Levantando o seu astral É Big Bang É Big Bang A chama da revolução A noite vira dia Que na tela vazia Resulta natureza e expansão A água só no fundo D.R.A. E na sutileza o mundo a girar Na dança do vento No balanço das ondas do mar Sofriu quando toda essa folia Que vibra e impulsiona A máquina da vida É pura energia Com as batidas do seu coração Fabuloso, eletrizante A fonte de tanta emoção É pura É pura energia Com as batidas do seu coração Fabuloso, eletrizante A fonte de tanta emoção Mas qual, qual será O rumo a seguir A consequência O por fim É preciso consciência Gerar, renovar e preservar É o desafio pra ciência O amanhã Como será De esterro Canta Mas a força do meu pavilhão Me faz sentir a verdadeira Só vou tentar Anos de paixão Quando o sinal verde Anúncia Minha flor Eu vou na fé Carregado de axé Pra ver a minha flor passar Brilhante como o sol Eu sou a flor Viva essa energia Meu amor Eu sou a luz que te conduz Ao carnaval Levantando o seu astral Brilhante como o sol Eu sou a flor Viva essa energia Meu amor Eu sou a luz que te conduz Ao carnaval Levantando o seu astral Brilhante como o sol Eu sou a flor Viva essa energia Meu amor Eu sou a luz que te conduz Ao carnaval Levantando o seu astral Brilhante como o sol Minha armonia de ouro Viva essa energia Meu amor Eu sou a luz que te conduz Ao carnaval Levantando o seu astral Show! Olha eu aí de novo Cheguei para encantar Todo esse povo Razão pro meu sonhar Favela Sempre favela Tem a magia Que se espalha no ar Favela Favela Simplesmente favela Uma razão Pra quem sabe amar Alô Sacavei Alô Favela Vai Megafogo Sua mãe da vida E de Ciel Tem tudo Que lê Pra você A voz A arte Que não Cala Vida Que o tempo Não faz Esquecer Vai Favela Mas a vida E de Ciel Tem tudo Que lê Pra você A voz A arte Que não Cala Vida Que o tempo Não faz Esquecer O céu iluminou Tamborro Fou As graças do Senhor O anjo Raiá festejou Magos Em legião Abençoaram Astros Do universo Se alinharam Pro viajante Cometa divino Chuva de estrelas Meteoro Anunciaram O net Mundo Desse menino Com a missão De servir A paz Sebear Seu conhecimento Compartilhar Com a força Da terra Mãe Gaia Água Água Fobia Sou xamã Sacerdote Carcará Meu tambor Sagrado Vai ecoar Eu vou proteger A sua jornada Afastar o mal A sua chegada Sou xamã Sacerdote Carcará Meu tambor Sagrado Vai ecoar Eu vou proteger A sua jornada E levou a beleza E a jornada Caminhada A sua arte É como um raio do sol Que emana a luz Feito o clarão da lua O mundo de imaginação Mestre dessa A criação Inciclando a vida O amor real criou Nenhum nordestino Com sotaque de amor Esse coreira pungou Um babel boiou O artista aplaudiu Um reggae dançou Com a proteção do divino Pela favela se apaixonou E aquele sonho De você Não se realizou Vem mais Daí sim Daí sem guerra Tanto me amou Numa linda história De seres encantados Você se eternizou Pula, 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 pula Para, sacra, véi Para, sacra, véi O céu iluminou Daum corrufo O que é que tem? O anjo raia festejou Magos Elegerão abençoaram Astros do universo Que alinharam Viajamos de comida divina Chuva de estrela Que é pior Anunciaram No nascimento de Deus e venido Com a missão de servir A paz se criar Seu conhecimento Com a xia Com a força da terra Mãe caia Água Água Vou criar Sou xamã Sacerdote Nascarar Meu tambor Sagrado vai ecoar Eu vou proteger A sua jornada Afastar o mal A sua chegada Sou xamã Sacerdote Nascarar Meu tambor Sagrado vai ecoar Eu vou proteger A sua jornada Quem é forte É esse Que é ajudada A caminhada Vá para No esporte É um raio de sol Viremos na luz Feito no clarão da lua O mundo O mundo Imaginação É de destaque A criação Diciclando a vida O amor E ao fio Vindo no regimento Você tá de amor Se coreira O artista aplaudiu Respeita a bateria Carcará É a pavela do cana Se apaixonou E aquele sonho Que você Não realizou É mais e mais fina Tem quem Tanto de amor Numa linda história De ser desencantado Você se eternizou Sua alma ainda Viremos na vida Amor Minha diretoria Meu presidente Globo Minhas baianas Minha ala de fascista Meus casais E mestres da sala E solta bandeira Com minha boa guarda É a favela do samba Carnaval 2000 E 19 Gesé Alton O universo está em festa Quando a chegada Mestre Desarne da criação Trilhe Trilhe Comenta Gesé Ainda que o tempo Não vai esquecer Quem perdoa é Deus Acarcará não Meu irmão Mangueira 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 Teu samba Faz levantar Poeira Mangueira Mangueira Teu samba Faz levantar Poeira Mangueira 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 Lá vem a galera de Jumbaldo O couro vai comer A moça turma da Mangueira O palácio do samba É só felicidade A folia Toma conta da cidade A ordem do rei É brincar Deixa a mangueira Passar De novo O palácio do samba É só felicidade A folia Toma conta da cidade A ordem do rei É brincar Deixa a mangueira Passar Eita saudade Eita saudade Que me invade Dos antigos carnavais Alequins Alequins, Pierrois e Colombinas Tempos que não voltam mais É carnaval É carnaval Vou botar o meu bloco na rua Unir minha madrugada com a sua Fantasiado de fofão Reviver a emoção de outrora Saudadeando em verso e prosa Com a pioneira no meu coração Eu sou verde e rosa Põe a máscara Tira a tristeza Que a ilha já vestiu a fantasia O couro vai cremer O caldeiro temer A margem esposa arrepia Põe a máscara Põe a máscara Tira a tristeza Que a ilha já vestiu a fantasia O couro vai cremer O caldeiro temer A margem esposa arrepia Nas ruas Nas ruas Quanta beleza A jade Foi no século Foi no século passado Nadei o bolo O apogeu Bailes, coços e cordões Eu te conheço carnaval Confete, serpentila, coloridos salões Tumigo, rio, alberimbau Nunca se adoro Chego a arema Não tem problema Eu quero é mais E acabar Na festa do Zé Pereira Até quarta-feira Pra cima No palácio do samba É só felicidade A folia Toma conta da cidade A ordem do rei É brincar Deixa a mangueira passar Deixa a mangueira passar No palácio do samba É só felicidade A folia Não tem problema Na cidade A ordem do rei A ordem do rei É brincar É brincar É brincar É brincar É brincar O couro vai tremer O couro vai tremer O cabelo tremer A majestuosa arrepia Foi a máscara Foi a máscara Tira a tristeza Que a ilha já vestiu a fantasia O couro vai tremer O couro vai tremer O couro vai tremer A majestuosa arrepia Nas ruas Nas ruas Quanta beleza A jadeu Foi no século Foi no século passado A neodoro O apogeu Bairro, esforços e capôs Eu te conheço Carnaval O couro vai tremer 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 Não tem problema Eu quero é mais E acabar Na festa No couro vai tremer A majestuosa arrepia É a bola pra cima No palácio do samba É só felicidade A folia Toma conta da cidade A ordem do rei é brincar O Palácio do Samba é só felicidade A folia toma conta da cidade A ordem do rei é brincar O Palácio do Samba é só felicidade A folia toma conta da cidade A ordem do rei é brincar Deixa a bandeira passar, o palácio do samba da sua felicidade Vamos juntos nessa corrente, com barra, alraça, buscar nossa vitória Deixa a bandeira passar, deixa a bandeira passar Deixa a bandeira passar Eita saudade! Já ergo o mastro, Senhor Bandeiras vão tremular Pelas ruínas da rua da amargura O imperador aqui a te chegar Explosão! Alô, alô, madrideus! Alô, turma do quinto! Em 2019, Alcântara Divina, o cantar de cantarias Tapu e tapé eu vou cantar Com a explosão da minha bateria Viaja meu catamarã Para Alcântara Divina Para Alcântara Divina na Bahia de Pumã Tapu e tapé eu vou cantar Com a explosão da minha bateria Viaja meu catamarã Para Alcântara Divina na Bahia de Pumã Divino 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 és reverenciado Por um sagrado toque das caixeiras Salve a tribuna do império Salve a tribuna do império Tantoada em ritual Um relicário de fé tradicional A turma do quinto conta nesse carnaval E assim, e assim É surgir em glória Celente de histórias De lutas e lindas Na miscigenação As três raças, um só coração Canta minha filha A Madre Deus em devoção Com a raial de São Matias Aos caminhos da paixão De noitinha a nossa procissão Um sarau de cantarias Sob a luz do candeeiro Nas ruínas do palácio negro Do arraial de São Matias Aos caminhos da paixão De noitinha a nossa procissão Um sarau de cantarias Sob a luz do candeeiro Nas ruínas do palácio negro É de manhã É de manhã meu catraeiro Do porto do jacaré Crioula vem pungar no meu terreiro Lá na matriz Pelourinho a lamentar Já é com o mar do Senhor Bandeiras vão tremular É a Pelas ruínas da rua da Martura O imperador Aqui há de chegar Tapu Itapére Eu vou cantar Com a explosão da minha bateria Viaja Viaja meu catamarã Para o cantar a divina Na Bahia de Tumã Tapu Itapére Eu vou cantar Com a explosão da minha bateria Viaja meu catamarã Para o cantar a divina Na Bahia de Tumã Divino Divino és reverenciado O consagrado toque das caixeiras Salve a tribuna do império Tão coroada Em ritual Um velitário de pé tradicional A turma do quinto Conta nesse carnaval E assim E assim É surgindo glória Serem com histórias De lutas e lendas Na miscigenação As três raças Um só coração Cantar minha vida Amado em Deus Em devoção Do arraial de São Matias Nos caminhos da paixão Dia e noitinha Nossa procissão Um sarau de cantaria Sob a luz do candeeiro Nas ruínas Do palácio negro É de manhã É de manhã Meu catraeiro Do porto Do jacaré Crioula Vem bunda No meu terreiro No meu terreiro Tá na matriz Pelourinho Lamenta Já é por mais O Senhor Bandeiras Com a explosão Da minha bateria Viaja meu catamarã Para o cantar Divina Divina Na Bahia de Cuman Tá com Itapé Eu vou cantar Com a explosão Da minha bateria Viaja meu catamarã Para o cantar Divina Na Bahia de Cuman Tá com Itapé Eu vou cantar Com a explosão Da minha bateria Da minha bateria Viaja meu catamarã Para o cantar Divina Na Bahia de Cuman É verdade É verdade Eu vou cantar Com a explosão Nosso império é de fé São 61 anos de caminhada Conduzidas por amor ao nosso patriarca Ó Deus Todo-Poderoso De verde, branco e romaria E pedindo os peços de proteção Nos guiem, rumo à vitória Avante, império ferrando Até aqui o Senhor nos criou E Ele vai continuar sendo justo Em todas as suas coisas Ao império Com todo respeito Vim 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 Que o império é de fé Carregando-se e baixando Em nome do Pai, em nome do Jesus Sigo carregando a minha dor A fé que quebra as barreiras do infinito Explica o mais e não explica meu mito Tudo pode mover, tudo pode curar Desde os primórdios, dias de uma romantiga Cristãos perdidos pediam Lá de seu, duas vidas E caminhando com os pés descalços Pelas vilais, nas mãos do choro Nas parafinas, na via sacra Na devoção Seguindo a trilha da tribuna divina Peregrinando uma mais sagrada fina Cujo destino me assalva Suplico! Suplico! Agora, ó Senhor, que és o meu pastor Te peço paz e muito mais humanidade Bendito Deus, seja feita a tua vontade Digo as mãos do céu De joelhos no chão Passo por merecer Enfim o meu perdão Nossa Senhora da Conceição Logar no nosso Maranhão Que tem um inferno Canto e chique na raça Em Romaria Graças vamos alcançar Com as missões de São Raimundo Todos com o mundo Alô, meu filhos! E o nosso santo pagoça Papateia Obrigada, amigão! O nosso é de retornar Tem cavalgada, tem motociclada e ladainha Com carroça, porta, santa e barraquinha Nossa quermesse é de comunhão Meu império pede amor e proteção Tem cavalgada, tem motociclada e ladainha Com carroça, porta, santa e barraquinha Nossa quermesse é de comunhão Meu império pede amor e proteção Tem cavalgada, tem motociclada e ladainha Alô, minha diretoria! Alô, meus presidentes! Muito obrigado! Eu sou, hein, negão! Valeu pela moral! De coração, de coração! Alô, Paulo Agostez! Alô, Vitor Mar! Um abraço! Beijo no coração de vocês! Muito obrigado! Que arruininha linda, negão! Valeu! Valeu pela moral! Valeu pela moral! Minha comunidade está em festa Alô, meu portão da Tura do Sacamei! Chegou! No desafrochado da história Guardado na memória Viva de seus ancestrais Constrói-se o marco do modelo Em sombrio e assim O marco inicial De um grande bairro De um grande bairro Porto seguro Do exo rural Vem da Baixada Maranhense A negritude E toda a força Dessa gente Quilombo Urbano Da capital Da capital A liberdade brilha no meu carnaval Vem da Baixada A resistência E a esperança E a esperança De um novo amanhecer Da cruz da nossa cultura Sítios Lindo das invasões Dando lugares A moradia Sem opções E a esperança Sem infraestrutura Compradura Conseguiu-se reafirmar Se ele é um multicultural Preservando as raízes Em sua diversidade A riqueza Cantou de crioula Cantou de mina Pulpa meu boi Tantos coquetos culturais Massa regueira E os blocos tradicionais No marcador A liberdade Escreve a tua história Vai deixar saudade Orgulhosamente Artúlio do Sacra vem Canto cem anos Que a campina tem No marcador A liberdade Escreve a tua história Vai deixar saudade Orgulhosamente Artúlio do Sacra vem Canto cem anos Que a campina tem Vem comigo No desabrochado da história Guardado na memória Viva 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 O extremo atatou Modelo Insomir O marco inicial De um grande Fairo Outro seguro Do ex cultural Vem da bachada Maranhense A negritude Toda a força dessa gente A chama O mar Na capital A liberdade brilha no meu carnaval Vem da bachada, a maranhense A negritude e toda a força dessa gente De novo vão da capital A liberdade brilha no meu carnaval Raça, força, resistência E a esperança de um novo amanhecer Sintios, quintas, invasões, transformações A bondade, as violações Mesmo sem infraestrutura Compradura, consciência e aclimar Sela em cima da liberdade Vem levando as raízes em sua adversidade Tambor de quiola, tambor de mina Vuba, meu boi, tantos foquetos culturais Faça reiqueira e os corpos tradicionais No matador, a liberdade Escreve a tua história, vai deixar a saudade Orgulhosamente Agulho do Sacra vem Canto cem anos que a campina tem No matador, a liberdade Escreve a tua história, vai deixar a saudade Orgulhosamente Agulho do Sacra vem Canto cem anos que a campina tem No matador, a liberdade Escreve a tua história, vai deixar a saudade Orgulhosamente Orgulhosamente Agulho do Sacra vem Canto cem anos que a campina tem Armou meu povo da liberdade Axé babá Cem anos de resistência cultural Da campina da liberdade Axé, Axé Minha mocidade azul e branco Vem da Coab pra mostrar A beleza e a força Dos regueiros do Mará Minha mocidade azul e branco Vem da Coab pra mostrar A beleza e a força Dos regueiros do Mará Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Menina não chore assim Não, não chore mais Alô, minha nação Coab Minha mocidade Da Jamaica é o Maranhão, as pedras vão rolar No poço da mocidade, olha aí É com o reggae que eu vou me embalar Da Jamaica é o Maranhão, as pedras vão rolar No poço da mocidade, olha aí É com o reggae que eu vou me embalar Vai minha nação, a vibração Regueira, poeira dos salões que acertou Que a mente foi buscar como surgiu Pelo mar, chegou aqui, no Itaqui Foi se espalhando pelo Brasil Nos anos 70, 80, 90 A pedra que nunca parou Lá vai serralheiro, pro estrangeiro Carimpar mais um melô Lá vai serralheiro, pro estrangeiro Carimpar mais um melô Hoje tem nesta rua, um toque de amor No espaço aberto Antônio José dá um show Vai ter carne seca lá no pop show Carmonina e Ademar Faz a festa no Gedan Com reggae a gente dança agarradinho Na perna pra coladinho Na leveza no calor Flanelinha, a noite é marinada Só no pano me rasgar Deus o pé, pinto o cinterela Vem munilhar, vai sacudir na passarela Vem, vem balançar massa regueira Que a mocidade guerreira Vem, entra, barate e estrela Com o pop mar, vem a canção da rejeição Batendo forte dentro do meu coração Da Jamaica ao Maranhão As pedras vão rolar No pulsar da mocidade Olha aí É com reggae que eu vou me embalar Da Jamaica ao Maranhão As pedras vão rolar No pulsar da mocidade Olha aí É com reggae que eu vou me embalar Vai, minha nação Vai, minha nação A vibração Guerreira O ira do salão se afultou E a mente foi buscar como surgiu Pelo mar Chegou aqui No Itaqui Foi se espalhando pelo Brasil Nos anos 70, 80, 90 A perna que nunca parou Nunca parou, hein? Lá vai ser raleiro Pro estrangeiro Garimpa mais um melô Lá vai ser raleiro Lá vai ser raleiro Pro estrangeiro Garimpa mais um melô Hoje tem na estábulo O toque de amor No espaço aberto Antônio José dá um show Vai ter carne seca lá no pop-son Caronina e Aldemar Faz a festa no Gedão Correga a gente dança Caronina e Aldemar Correga a gente dança agarradinho Na memória goze Vem pra dia no calor Olha o franelinha Olha o franelinha A canção da redenção Batendo forte dentro do meu coração Da chama e calma aranhão As pedras vão rolar No pulsar da mocidade Olha aí É com o Rémi que eu vou me balar Da chama e calma aranhão As pedras vão rolar No pulsar da mocidade Olha aí É com o Rémi que eu vou me balar Da chama e calma aranhão As pedras vão rolar No pulsar da mocidade Olha aí É com o Rémi que eu vou me balar Da chama e calma aranhão As pedras vão rolar No pulsar da mocidade Olha aí É com o Rémi que eu vou me balar É isso aí Liberdade O primeiro piloto urbano Da ilha do Maranhão Alô, unidos Ogunhê Ogunhê Meu campo é pra guarnecer A luta de um povo Que chegou para vencer Ogunhê 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 Meu campo é pra guarnecer A luta de um povo Que chegou para vencer Salve, salve Salve, Pai, Aido Senhor Da liberdade Sendo iludidor da claridade Comedido iluminado Predestinado Que eu vou para a sovó Com as bênção de Manjá Na proteção dos orixás Vou balançar, balançar Vou no balanço do mar Vou levar minha oferenda Para a Bemanjá Vou balançar, balançar Vou no balanço do mar Vou levar minha oferenda Para a Bemanjá Jogi A Bemanjá O Dom Deus Venho Listo O das tradições Imaginem O O Deus O M Vem lê a chama de um soldor Só chita-se Meu papá lavou Sou filho da guerra Sou lutador Sou um guerreiro Sou unido de Fátima Eu nasci para lutar Ou alabê Ou alabê Toca o ar, tabaque A gloriosa bateria rítmica A que zomba no quilombo Começou, é giga de negro É arte, é cultura de paia Ou alabê Ou alabê Toca o ar, tabaque A gloriosa bateria rítmica A que zomba no quilombo Começou, é giga de negro É arte, é cultura de paia Ou alabê Ou alabê Ou alabê E o campo é pra guarnecer A luta de um povo Que chegou para vencer Pogunhê 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 E o campo é pra guarnecer A luta de um povo Que chegou para vencer Salve, salve Salve, pai aí Pogunhê Deus é liberdade Liberdade Sendo iludidor da claridade Com o menino e dominar Tudo certo Tudo certo Tudo certo Saudade de um pai nevto Na proteção dos orixás Ah, do céu Vou balançar, balançar Vou no balançar Vou levar minha oferenda para Abemanjá No balanço e balanço, vou no balanço e vou lá Vou levar minha oferenda para Abemanjá A viejo do meu Senhor Eu sou das tradições e da gente na cor Eu entanto sagrado Nunca vai ficar bom, acho que é algum sofrer Minha despeita, tudo tem nome da alegria Meu favor, eu sou o filho de Fátima Sou filho da guerra, sou lutador Sou um guerreiro, sou unido de Fátima Eu nasci para lutar, ou alabê, ou alabê Sou um guerreiro, sou um guerreiro, sou um guerreiro É a arte e a cultura de baiá Ogunhê, Ogunhê, Ogunhê Meu canto é pra guarnecer A luta de um povo que chegou para vencer Ogunhê, Ogunhê, Ogunhê Meu canto é pra guarnecer A luta de um povo que chegou para vencer Ogunhê, Ogunhê Eu canto é pra guarnecer A luta de um povo que chegou para vencer Ogunhê, Ogunhê, Ogunhê Meu canto é pra guarnecer A luta de um povo que chegou para vencer Porque mais alegria é a bateria Minha estima querida Chegou, terrestre do samba Vamos preservar, vamos preservar A natureza, toda a beleza do criador O mapa da mina é minha estima No rio, uma de fantasias Vou navegando com meu canto de amor Vou navegando com meu canto de amor Vamos preservar A natureza, toda a beleza do criador O mapa da mina é minha estima No rio, uma de fantasias Vou navegando com meu canto de amor Vou navegando com meu canto de amor Vim à escola, cantar a história de um povo lutador Travos guerreiros, em batalhas, contra o invasor Viajantes de alemã Querem um novo mundo conquistar Com ambição molhar, os deuses a guiar Espalhando cinzas pelo ar Buscando um tesouro, um sonho de ouro Na floresta guardado, cujo pão iluminado Seria a vida ou verdade A lenda do Eldorado No seio da mata do Jorupari Meu nome surgiu Valentes guerreiras, oh Amazonas O mão do mundo, o coração do meu Brasil E mandou aê, minha rainha Que ara vai cantar pra te alegrar Vim boiú na cor, o pire cai embora Pra te defender Outra coroa desse chão não vai brilhar E mandou aê, minha rainha Que ara vai cantar pra te alegrar Vim boiú na cor, o pire cai embora Pra te defender Outra coroa desse chão não vai brilhar O capricha na fé Pra garantir a força que emana De Jaci e Guaraci Se a floresta chora Quem vai fazer sorrir Dos guardiões, paulés, as perigüesas, os assassins Enfim Enfim O Eldorado existe Mas há quem existe Em outra riqueza encontrar É só lágrinar A joia que Deus semeou O verde da vida que cura a dor Minha terra é quem vai abraçar A luta de todos nós Cantando em todas as mãos O gol terrestre do samba Vamos preservar A natureza Toda a beleza Do criador O mapa da mina É minha estima Do rio O mar de fantasias Vou navegando Com meu canto de amor Vou navegando Com meu canto de amor Vamos preservar A natureza Toda a beleza Do criador O mapa da mina É minha estima Do rio O mar de fantasias Vou navegando Com meu canto de amor Vou navegando Com meu canto de amor Minha escola Canta a história De um povo lutador Trava os guerreiros Em batalhas Contra o invasor Viajantes de alemã Querem um novo mundo conquistar Com a missão molhado Dos deuses a guiar Espalhando cinzas Pelo ar Minha batalha Da joão Sonho de ouro Na floresta Guardado O do pão iluminado Seria a pito Verdade A lenda Do eu dourado No seio Da mata Do jorupari Teu nome Surgiu Valentes Guerreiras Ó Amazonas O mão do mundo O coração Do meu Brasil Emanuaê Minha rainha Queara vai cantar Pra te alegrar Vem boiuna Corrupe E cai embora Pra te defender Outra coroa Deste chão Não vai brilhar Emanuaê Vem do swing Vem do maluco Queara vai cantar Pra te alegrar Vem boiuna Corrupe E cai embora Pra te defender Outra coroa Deste chão Não vai brilhar Vou caprichar na fé Pra garantir A força que emana De Jaci e Guaraci Se a floresta chora Quem vai fazer sorrir Os guardiões paulés As periversas do saci Vou caprichar na fé Só pra garantir A força que emana De Jaci e Guaraci Se a floresta chora Quem vai fazer sorrir Os guardiões paulés As periversas do saci Enfim Enfim O Eldorado existe Mas há quem resiste Em outra riqueza encontrar Minha diretoria É só abrigar A joia que Deus semeou O verde da vida Que cura a dor Minha terrestre vai abraçar A luta de todos nós Cantando em uma sonora Vamos preservar A natureza Toda a beleza Do Criador O mapa da mina É minha estima No rio O mar de fantasias Vou navegando Com meu canto de amor Vou navegando Com meu canto de amor Vamos preservar A natureza Toda a beleza Do Criador O mapa da mina É minha estima No rio O mar de fantasias Vou navegando Com meu canto de amor Vou navegando Com meu canto de amor Assim que se faz